Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Fala, galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Irmandade. E hoje, não tô sozinho, tô com o meu papagaio, eu saio aqui, mano... Ele não sai, tem que pular? Ele sai quando quiser. E com a minha luma, que tá dentro de um cacto. Eu tenho mais, parece que... Nossa, luz, acho que vai dar. Vem a minha luma, venha! Ih, quebrou. Tô aqui com a minha luma e junto com o papagaio, que ainda não tem nome, mas não tem problema, né, amiguinha? Vem cá. E hoje vai ser uma coisa que vocês estão querendo, ó. Não, pra quem assistiu o último episódio, lembra que teve um tempo do vídeo que eu tirei pra conversar, né? Então, esse tempinho eu falei que tava faltando irmandade e a gente ia trabalhar nisso, né? Vamos começar isso hoje. Deixa eu dar só uma tabizinha aqui, só pra ser uma noção. Hum, três pessoas online, tem três participantes da série. Hoje é dia de projeto coletivo. Então, se vocês querem mais vídeos assim, vamos tentar deixar, sei lá, 15 mil likes. Faz tempo que não pega, é uma meta bem alta. Eu tô chutando alto, não sei se dá, mas se pegar 15 mil likes, a gente vai se reunir pra gravar nós três de novo, ok? Então também não esquece de passar lá no vídeo dos dois meninos e deixar like e comentar coisas legais pra eles ficarem felizes, beleza? Então, comenta, sei lá, comenta vídeo top, um coracinho, comenta só um vídeo de todo mundo, pra todo mundo ficar feliz, beleza? Enfim, como a gente vai pro Nether hoje, a gente vai fazer muita coisa. Então, acho que eu já devia começar a ir atrás de comida, né? Aliás, sim, a gente vai pro Nether nesse episódio e não vai ser de um jeito qualquer. E sim, a gente tem objetivos pro Nether hoje. Pelo menos o meu objetivo é conseguir descobrir qual bioma é o melhor pra minerar netheria. Pode ser útil no futuro isso, daí quem quiser também já vai saber. Aí o objetivo dos meninos eu nem imagino, então eles vão comentar aí. Eu tenho ouro? Só tenho isso de ouro? Achei que eu tinha mais ouro, sinceramente. Vamos dar uma olhada no meu cofre lá. Ó, e pra quem viu no último episódio, o nosso amigo Deletinho fez uma prisão. O resultado final dela ficou bem bonito, eu gostei. Por falar nisso, ele me falou que eu vou poder pegar um villager. Então, futuramente a gente pega, porque eu tenho outros objetivos. Mas vai ser legal, mas vai ter um amiguinho, então. Vamos ter um resgatado da prisão. Deixa eu vir aqui no meu alto forno rapidinho. Vocês estão ouvindo o Phantom agora? Nossa, olha o quanto feito! Tem alguém me ajudando a matar eles. Boa, foi o Deletinho. Caraca, o Phantom veio louco na gente. Enfim, será que tem mais ouro em algum desses baús aqui? Bom, pelo que eu tô vendo, não. Mas se eu deixei passar em algum baú e alguém quiser me avisar, ia ser bem legal. Vamos esquentar aqui. E se vocês olharem no meu inventário, vão ver que eu já peguei cenoura. Vamos fazer um pouquinho de cenoura dourada pra ter bastante coisa pra comer. E também alguma coisa que seja útil. Porque a cenoura dourada dura muito tempo a saturação. É uma das melhores comidas do Minecraft. Se não é melhor. Então a gente vai pro Nether com ela. E assim a gente vai... Mano, au, que isso? Tá bom. Enfim, a gente vai fazer a cenoura dourada aqui. Vai ter uma comidinha top pra ficar sussu aqui, sem fome, nenhum problema do tipo. Vai ser legal. Enquanto as últimas, deixa eu ir lá no meu cofre e ver se eu tenho mais ouro. É, eu não tenho mais ouro. Isso é um problema. Pelo jeito, eu vou ter que fazer algum projeto que eu saia atrás de ouro nos próximos vídeos. Ou não, ou não. Gente, eu vou começar a comer só isso. Vamos ver, né? Tem que ver o que eu vou começar a comer na série aqui. Eu também tava pensando aqui. Será que vale a pena eu gastar diamante reparando em minha armadura? Porque assim, a gente... Ai, que fofinho, eles tão conversando. Ah, pararam agora que eu cheguei. Cara com vergonha. Então, eu não sei se vale a pena eu arrumar as minhas armaduras agora. Porque vai que no futuro eu possa pegar remendo com algum dos participantes. Ou até arrumar um próprio villager de remendo. Então, eu não sei se essa é uma coisa inteligente. Eu gastar diamante agora nisso. Também vou levar essas maçãs douradas aqui. Nunca sabe como vai precisar. Também vou levar um pack de bloco por segurança. Tenho baldes aqui. Hum, eu vacilei. Eu vacilei. Era pra eu ter feito alguma armadura de ouro. Por causa que, senão, os roguem vão atacar a gente. Vacilei feio, hein? E eu não sei se nenhum dos participantes já pensaram nesse detalhe. Ou se eles têm ouro suficiente pra isso. Por enquanto, eu vou levar minha botinha. Mas se alguém tiver alguma coisa pra emprestar, vai me ajudar bastante, né? E ajudar eles também, que a gente não vai ser atacado. Mas na hora a gente vê isso. Bom, vou fazer um pouco mais de tocha também. Essa é uma boa. É, acho que só. Bom, acho que agora seria legal a gente ir lá conversar com os participantes. E ver a visão deles. Ou algo do livro pra ver o que a gente vai fazer hoje, então. Enfim, é difícil a gente trazer vídeo com todo mundo. Então, não esquece de deixar o like aí, todo mundo. Ó, meu papagaio. Quem vai matar ele junto com a gente? Quem vai matar o papagaio é que vai socar. Eu acho que é seguro. Confia, velho. Confia. Primeiro o bloco do Nether tem que pular. Ele sai. Ainda vai durar três minutos no Nether, velho. Ah, vou guardar ele aqui. Vou estacionar o papagaio. Tem uns biscoitos aí. Eles gostam de biscoitos. Não, sai, não gosta não. Sai, que eu sei que ele não gosta. Ele não vem. Como que estacionou ele? Eu ia comprar carne lá na sua loja, velho. Ainda bem que você me deu carne, mano. Ah, é? Não, devolve aqui, mano. Não era pra você, não. Era pra LG o presente. Tá aqui, rapaz. Eu peguei um monte de trigo. Opa, tô querendo. Cadê? Ah, ó, vem cá, LG. O que você tem de presente pra mim, hein? Já tá na sua casa. Abre lá e vê. Ah, então. É que eu te trouxe isso aqui de presente, ó. Mas eu só dou presente pra quem me dá presente. Tem um presente na sua casa. É só entrar lá. Ah, tô brincando. Pega aí, velho. Pega aí. Ó, porque você sabe que hoje a gente tem que estar armado e perigoso. Assim, armado até os dentes. Você tá ligado aquele ditado? Hum, sim. Eu queria fazer um teste de inteligência ultramente rápido. Alguém fez armadura de ouro? É. Pior? Pior que eu não fiz, velho. Nossa, verdade. Pior, mas parece que se você estiver usando só um pedaço, já funciona, né? É, pelo menos um peitoral ou uma calça. Eu não tenho certeza se bota a capacete funciona, mas eu não tenho ouro. Eu lembrei de última hora, já era tarde demais. Tá, mas peraí, calça funciona também? Acredito que sim. É que a gente tem que pensar que o Nether, agora ele tá hardcore, né, velho? Tá cheio de bicho novo, ele tá cheio de... No meu caso, eu vou precisar de uma calcinha, hein, gente. Você vai precisar de uma calcinha, então? Então eu vou ficar de cueca. Cueca de ouro. Sai de credo, meu filho. Aqui, tem ouro aqui. Não, vem cá, vem cá, guys. Aqui, ó, aqui, ó, presentinho. Ó, eu tô saindo prejuízo nessa brincadeira aí, ó, seus larápios. Dei um pack de bife, uma calcinha pra todo mundo. Seria bom a gente tentar colocar um inquebrável, algo do tipo baratinho lá, que seja lá na mesa de encanto, né? Deixa eu ver se eu tenho um livro de inquebrável lá. Você tem livro de inquebrável, Adelete? Cara, tem um monte de livro lá, um monte mesmo. Dá pra nós ver se não é só achar lá, velho. Beleza, vambora, então. Qual é a coisa que a gente pode botar ali do nível mais baixo, né, também? Fala o seguinte, alguém vê na minha loja ali, ó. Se tem inquebrável na minha loja, que eu vou ver lá em casa. Durabilidade, achei um aqui, ó, mano, com ruína dos artrópodes. Acho que dá pra pegar, né? Dá, acho que dá. Ó, eu olhei aqui na loja e não tem nada de durabilidade. É, eu achei um aqui, velho. Você achou algum aí, Adelete? Cara, eu achei um, falta só um só. Também dá pra alguém encantar também, se alguém tiver XP, né? Eu tenho só 10, mano. 10 não pega nenhum. Ah, parceiro, velho. Faltou um livro de inquebrável, sério? Tá, ô, mas pera aí, Adelete. Pra mim tá parecendo durabilidade 1 aqui na mesa de encanto também, no nível mais baixo. Aqui, achei um, achei um. Achou? Eu tô com 2 de durabilidade aqui, só que 1 tem penetração 5, hein, Adelete? Vai querer penetração 5? Caraca. Cara, desmonetizou já o vídeo. Corta essa parte. Ó, ó, LG, pega a minha penetração 5. Eu já vou colocar um inquebrável na minha calcinha aqui, pera aí. Tem bigorna aqui embaixo, gente. Inquebrável, então. Se eu te falar que pra juntar precisa de 3 em vez de XP, eu não tenho. Eu tenho, eu tenho. É, tá achando o LG muito abusado, velho. Né, quem tá pegando a penetração na calça aí é você, não sou eu não. Olha lá, olha lá, tira a calça aí, tira a calça. Parece que ele já tá com a cueca de diamante. É verdade, mano. É equipado, né? Olha lá, olha lá, olha lá, o LG usa a cueca lá embaixo, mano. Olha essa ideia. O quê? É que ele é maluquinho. Não, olha aqui, tu quer que eu use no umbigo o negócio? A barriga é aqui, olha. Tu usa a cueca no umbigo, louco? É que eu uso a minha roupa faroística. Eu não tenho cueca, não, velho. Coesquim, coesquim. Você não tem cueca não, você tá andando pro deserto, bate o vento e entra a areia lá? É, é boa, que tá quente, tem que refrescar, entendeu? Ah, deve dar uma coceira. É, nossa conversa sempre. Não, ô, 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 gente, mas pera aí. Alguém tem obsidian pra gente montar o portal? Porque eu não tenho nada. Mas então, quebraram o portal lá aqui no seu... O portal tá lá ainda, ué. Tá lá ainda? Tá lá, a gente sempre deixou lá. Ah, então guia-me os bons. É que só apagou o nether, né? Só apagou a pastinha lá do servidor, não é? É, eu deletei o mundo do nether só. Então, resetou. Pra galera que quer saber aí que, ah, carregaram o nether e tudo mais, como a gente deletou o nether, tudo que vai ser gerado agora vai ser novo, né? Tipo, fortaleça, as coisas. Então, sei lá, se nessa nova snapshot tiver, sei lá, um bioma que gera batata, agora vai aparecer. Pô, então tem a possibilidade da gente nascer, tipo, em cima de uma fortaleza do nether, imagina? É, uma possibilidade. Uh, ia ser bom, véi. Pô, inclusive, galera, olha só. Eu acho que seria interessante a gente, como eu posso dizer, é... Eu não sei vocês, mas assim, eu tenho um objetivo implícito nessa missão. Eu quero tentar conseguir três cabeças de Wither pra poder conseguir um beacon pra gente. Então, assim, eu acho que seria algo legal da gente focar. Por exemplo, a minha espada tem saque 3. A de vocês tá preparada pra um combate desse nível? A minha também, a minha também, vai tá aqui, ó. Então vai ser bom, hein? Mas diz aí, alguém mais de vocês tem alguma missão especial que a gente precisa saber pra, tipo, depender do lugar que... Sim, eu quero sair da uma minerada pra ver todo mundo, cada um em um bioma, pra ver qual que é o bioma que gera mais netherito. Porque todo mundo faz um sisteminha de minerada netherito, mas eu quero saber onde que vale mais a pena. Tipo, as montanhas extremas que geram esmeralda, entendeu? Uma competição de quem acha o primeiro netherite da série? Basicamente, daí a gente vai descobrir qual que é o melhor bioma pra gente minerar no futuro todo mundo. Hum, interessante. Tô levando água aqui, tá, pra pagar as lavas. E você, qual que é o seu objetivo, Edlet? Ou é segredo? Cara, eu tava pensando o seguinte, mano. Tipo, lá no nether tem muito rio de lava, véi. E, tipo, lançou um mob novo, tá ligado? Porque ele anda pela lava, vocês viram? Ah, eu ouvi falar, ele parece um morangão, né? Nossa, eu tava até esquecendo. Fica aí, eu vou pegar a... Como que é o nome? A sela, mano. Pera aí, fica aí, calma aí. Tá, todo mundo junto, hein? Todo mundo junto aqui, ó. Não tem espaço pra todo mundo. Dá um cheiro em todo mundo. Ninguém perda, hein? Ah, mas ele já foi primeiro, véi. Ui, como? Pra mim tá carregando ainda. Aí descarregou. Carregou, cadê? Foi, 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 foi. Tá, calma aí, gente. Aparentemente, a gente tá no nether normal, no bioma original do nether. Pô, mas ele na frente já tem o bioma vermelho, hein? Já tô catando o quarto, já tô catando o quarto. Ó, eu já vou ser que a parte tática da equipe vou, né, tá, as coordenadas pra ter como voltar, né? Uuuh, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem um porcão e tem um monte de endermen. Ô, seria da hora a gente pegar esses endermen pra juntar enderpeu, véi. Uma boa. Nossa, tem saque 3, véi, também. Delete, delete, delete. Mata esse porco com o seu arco que tem fogo. Por quê? Ah, vai derrubar carne assada, né? Ah, não queria matar o leão, seu. Uuuh, olha que bonito. Ô, da hora que assim... Ô, o legal é explicar é que a gente veio com a armadura de ouro, porque senão o piglin, ele ataca o player, né? Vocês querem matar o enderman já? Mas pra nossa sorte aqui, nesse bioma não tem piglin, só tem nos biomas vermelhos, se não me engano. Olha o ouro novo aqui, deixa eu pegar. Olha, ele droga a tempita. 3 enderpeu, delete. Caramba, véi. Pô, quando a gente for pro DEN, a gente vai dar palanço de boa, né? Alguém trouxe madeira pra gente craftar item? Eu trouxe, eu trouxe um pack aqui. Você para ir pra arma craft interbo, por favor? Pega aí, pega aí, LG. Ó, por enquanto os plicos tá tudo tranquilo aqui. A gente não pode levar muito dano, senão a armadura quebra rapidão é um ouro aqui, véi. É verdade, gente, é verdade. É bom a gente ficar esperto. Ó, lembrando, galera, se alguém ver o novo mob, então, avisa. E se mais alguém enxergar alguma fortaleza, avisa também. Beleza, eu cheguei a ver o novo minério. Tem mais um pouco ali em cima também, já peguei. Uh, tem ouro aqui, ó. Sim. Pô, alguém sabe como funciona esse ouro aqui? Sim, eu sei, eu acabei de quebrar. Quando você quebra ele, a fortuna funciona e dropa pepita. Legal, né? Tá, mas eu peguei ele assim. Se eu assar ele assim, ele vai virar pepita ou vai virar... Cara, que bonito, dá pra decorar, véi, com esse ouro aí. Não me engano, quando você esquenta, é pra virar barra. Mas eu não sei se mudou nesse snapshot e agora vira pepita. Mas antes era pra virar barra. Interessante, interessante, então. Tá, mas diz aí, galera. Direita, esquerda. Ali embaixo já tem um nether de outra cor ali, ó. Cadê? Faz MLG, duvido. Eu tenho o balde aqui, eu vou tentar, peraí. Vai lá, vai lá. Calma que eu tenho... Eu tenho peso pena. Eu acho que aqui eu não morro não, hein. Vou tentar! Uhul! Meu Deus, ele tentou não. E não deu água, ele tentou. Isso aqui vira fungo do nether, esse bloco? Ah, não dá pra desmanchar, véi. Gente, sério. Não, seria interessante a gente pegar essa madeira aqui, ou pelo menos o bloco pra poder formar, véi. Essa madeira pra trabalhar com construção? Essa madeira, por si, não, é bem fácil de formar. Só você pegar algum cogumelo vermelho e colocar nessa areia vermelha e botar um animal que nasce rapidinho. Então, já tô pegando aqui. Mano, dá uma olhada. Tá vendo esse monte de partícula na tela, véi? Como que fica bonito? É bonito, né? Você já viu do Biomazul também como que fica? Eu nunca fui no Biomazul. Eles capricharam demais nessa versão, véi. Na moral. Parece até modpack, né, véi? Delete! Que? Eu achei o bicho que você tinha falado, mano. Cadê? Nossa, aí lá. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, vamos pegar, vamos pegar os bichos, como que doma. Ele come bifinho, toma. Mano, será que você precisa? Mano, em verdade, o que a gente usa pra domar eles? Ó, gente, onde é que vocês estão? Eu tô perdido, mano. Desce aqui, desce aqui. Peraí, vamos, bora resgatar a árvore. Ou você foi pegar a árvore, só se jogar lá embaixo. Cadê eles? Olha, 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 pegando fogo. Acabou. Eu vou tacar um arco pra cima. Eu vou tacar aqui, ó. Tá vendo nóis? Peguei. Cadê você? Ah, o cú tá ali já, ó. Vou pegar esses cogumelos aqui. Ô, o cogumelo é bonitão, mano. Na moral, esse cogumelo aqui é o mais top do Minecraft agora. Ô, como que faz aqui a varinha com cogumelo aqui? Tem que pegar um cogumelo azul, se eu não me engano. Ah, tem que ser o azul, velho. Ah, varinha com cogumelo? O quê? Como assim? É pra controlar o bicho. Pra controlar o bicho, não pode ser o... Sério? É, não pode ser o cogumelo vermelho. Poxa, nem sabia disso, velho. Tá, mas então a gente vai ter que achar o bioma de cogumelo azul. Mano, eu queria muito ir lá só pra me colocar a cela, mano. Será que dá pra colocar a cela já? Ó, naquele que tá bem na beiradinha ali, talvez dê, Delatinho. Viu, Delatinho? Será que ele não tem algum esquema, tipo, sei lá, que nem as lhamas que tem que domesticar, fazer elas gostar de você? Então, né, velho? Aí que entra a história aí, velho. Eu não sei, né? Porque é um novo novo, novo recente. Olha que bonitinho eles andando na lava, eles andando os passinhos. Que coisa fofa, olha. Ô, seria legal a gente, tipo, já domesticar e, tipo, a gente poderia sair daqui da lava. Meu Deus! Tá me batendo aqui. Sai. Mata o leôncio. Será que dá pra levar aquele bicho pra... Pro overworld? Qual? É aquele ali. E será que ele anda na água também? Será, velho? Ó, Delatinho, tô aqui pertinho, Delatinho. Vou pescar ele. O que? Delatinho, Delatinho. Foi. Achei o cogumelo azul. Pega aí pra mim. Cadê, 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 cadê? Vamos lá, vamos lá do bioma. Cadê ele? Não, 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 bioma não. Só um cogumelo azul aqui do lado. Então traz. Cadê, cadê? Calma, Delatinho, pega o Dedrick que eu vou fazer na ponte pra você pegar ele. Tá. Você tá andando pescar ele, mano? Sim, é o resgate do soldado vermelho. Vai, Delatinho, pesca ele, pesca ele. Vai, Delatinho, se consegue, eu compaio. Vem pra cá. O segredo é a cama, o segredo é a cama. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Nossa, dois de uma vez, tá louco. Cuidado não cair. O outro tá vindo agora, o outro tá vindo agora. Troca, 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 troca. Me avalia. O cogumelo azul não atrai ele, não? Foi, 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 foi. Não, não, não. Ah, eu morrei, eu morrei, não. O que que eu faço? O que que eu faço? Sabe o servidor, meu Deus? Calma aí, calma aí, Delatinho. Colocaria, colocaria aí. Mas tem que ser mais, tem que ser mais. Vamos pegar um montão de bloco pra tampar tudo. Mano, eu montei e caí na lava. Meu Deus. Ainda bem que você deslogou rápido. Seis minutos no Nether, primeira possível morte. Meu Deus. Mano, vocês vão ter que me resgatar se eu logar no servidor e morrer, velho. Não, nós vamos fazer um resgate da hora. Não, relaxa, relaxa, confia. Seis, vocês viram onde eu desloguei. Mano, então tá com vocês, hein. Se nós não foi no Nether até agora, né, ó, viu? Tá difícil agora as coisas. Pessoal do meu vídeo aí, pessoal do meu vídeo. Vai no canal do LG do Apu pra ver o resgate, que agora eu fiquei curioso, velho. O que que você vai fazer? A gente poderia ter areia, né, mas fazer o que? Não tem, mas vamos ter que tampar com esses blocos aqui mesmo. Mano, será que ele não vai nascer pra baixo, não, velho? Então, meu plano é tampar aqui, depois a gente tentar tampar um pra baixo também. Quando eu logo, eu fico mais ou menos uns 5 segundos sem levar dano. Dá pra me logar e só pra me ver. Ó, assim tá bom já, pô. Vamos cavar mais aqui, opa, aqui, ó. E tentar descer um pouquinho mais a nossa barreira, tipo, aqui, ó. Será que a gente consegue? Ó, cuidado, cuidado, que eu vou quebrar. Segura o shift aí. Ai, meu Deus, tô com medo. Agora a gente vem escondendo assim pra cá, sacou? Calma aí, calma aí, calma aí. Cadê o bicho que eu tomei? Eu acho que ele vazou, velho. Nem vi mais. Cuidado pra não quebrar as bordinhas e criar um rio aqui, tá? Pode entrar? Não, ainda não, ainda não. Tô fazendo aqui ainda. Meu Deus do céu, velho, que tenso. Mas, pelo menos, deu irmandade no hardcore, aí ia ser um problema. Ó, mas me diz aí, velho, me diz aí. Por que você se jogou atrás do bicho, mano? Eu não me joguei, eu cliquei, eu montei nele, só que, tipo, ele me jogou pra fora, velho. Ah, ele recusa, então? Eu acho que sim. Ah, então, é uma informação útil. Tá, e aí? Você acha que desce mais um ou tá bom? Não, eu acho que dá pra tentar, acho que dá pra tentar. Mano, eu posso... O Crede, entra, mas fica pronto pra sair, então. Mano, ó, eu tô confiando a minha vida em vocês, velho. Entra pronto pra sair. Vai, 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 vai. Deu. Aí! Rola no chão, rola no chão, rola no chão, rola no chão. Não pisa na vaga, mano. Os caras me salvaram. Aí eu vou morrer, peraí. Come, 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 come. Não, eu gastei meu bonde de águia tentando apagar. Meu Deus. Aí, tô vivo, tô vivo, vou só beber. Foi. Aí, meu Deus. Uh! Nossa, resgatizou um monstro aqui. Ixi, o bicho sumiu, velho. Aí, foi lá pro meio, ó. Ô, Adelete, como você tá com a varinha aqui, ó. Pega ali, mano, o cogumelo azul. Talvez esse cogumelo, ele sirva pra trair, será que não? Cadê o gomelo? Ó, se eu não me engano Você pode colocar ele na Vara no crafting ou também segurar ele na mão Mas na mão não tenho certeza não Gente, eu vou aproveitar aqui, o The Light matou os Endermen Eu vou distribuir aqui pra gente conseguir ter uma medida De segurança, ó Vamos pra você Se eu tivesse, eu não tinha precisado de sair tudo Tá, mas e aí, véi? Puxa o bicho lá, The Light Mas não quebra a vara também, né? Vamos fazer o seguinte, bora pegar aqui Bastante Netherrack e fazer a ponte pra lá, véi Porque agora tem aqui a vara com cogumelo, ó Ó, gente, mas vamos usar o shift dessa vez, hein? Opa, peguei o ouro aqui já Vamos tentar não se jogar na lava dessa vez, hein? Nossa, tá fácil achar esse ouro, né? Ah, ó o bioma do Minério do Netherr, né? Ó, o da hora é que finalmente eles adicionaram Um minério aqui, né, mano? Só tinha, tipo, quartzo E o quartzo só usou pra fazer algumas decoraçõezinhas O sistema de redstone Ah, mas quartzo também é bom porque ele dá bastante XP, né? Pra, tipo, pra quem tá no início do jogo, ajuda bastante É, isso é verdade Mano, eu tô dando uma olhada pra esses bichos ficarem vagando Pelo, pelo, pelo Lago de Labo aqui, né, véi? Isso é legal Olha o Roglin Ih, morreu É Roglin, um piglin Ali, The Left, tá vindo, tá vindo Aqui Ele é traído mesmo Faz ele subir, faz ele subir Faz ele pra cá Faz ele pra cá Cuidado não cair, cuidado não cair Peraí, eu acho que ele não anda na terra, véi Ó Vamos tentar, vamos tentar Eu tô igual o cameraman aqui, andando de costas É, ele não anda Pera, calma, calma Não faz nada, não faz nada, não faz nada Continua assim Ele sobe, ele sobe, ele sobe Vou colocar a calma dele Traz ele mais pra cá Acho que ele vai morrer, acho que ele vai morrer, não vai morrer não Vem cá Vem pra cá Vem pra cá Ele tá se tremendo, The Left, leva ele pra lá The Left, você tá muito pesado, acho, amigo Vai pra lava Nossa, olha Meu Deus, é muito rápido Caraca, que top, véi Meu Deus Gente, dá pra nós achar uma fortaleza muito fácil, assim, véi Na lava, assim Uuuuh, verdade Você não tem vara pra todo mundo, né, The Left? Eu tenho, eu tenho aqui, ó Eu tô trazendo aqui pra vocês, calma Tá, vamos tentar achar mais um cogumelo, LG Eu acho que do outro lado lá tem, eu tinha visto Falta mais um ou dois? Falta mais dois, mano Mais dois? Uhum Tá bom Vamos pra cá, então Vamos subir aqui essa montanha Eu tô levando já o do Seiski, ó Tô levando o bicho do Seiski já Beleza Traz aí que a gente vai tentar encontrar os cogumelos Mano, que doideira, véi Que doideira, mano Isso aqui é muito massa É melhor que porco, é bem mais rápido que porco Achei um, achei um, achei um Falta mais um, falta mais um Ah, o porco é lento, né Verdade, o porco é lento, é verdade O porco é lento, véi Demais Tem mais algum mob que dá pra controlar, assim, você é o porco? O bicho não fica prosseguindo Aqui, o que que? Achei, 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 achei Nossa, pra mim parece que era uma esmeralda quando você quebrou Uuuh Tem raça, né? Vem pra cá, gente Tô falando com os que te quitar Vai, The Leftinho Ó, tô com medo, falar pra você que eu tô com medo de andar nesse bicho aí, The Left Cara, fala pra você, é seguro, é seguro Hummm Na última vez não pareceu seguro Olha, doba a varinha aí Aqui, ó, LG Aqui, ó Ó, tem, já tem um bicho com, já tem um bicho com coisa aqui, ó Pega que, é Cadê a varinha, por favor? Drope a vara aí Ó, tem um bicho com cela já, tem um bicho com cela Só falta um com cela É na diagonal, Craft Você tem cela aí, sobrou? É na diagonal Mano, que bonito, véi Vamos ver, vamos ver, vamos ver Faltou uma cela, faltou uma cela Ah, que bonitinho Pega lá, LG, coloca lá Olha, que da hora, mano Meu Deus Bora tirar a corrida, tirar a corrida Vamos ver quem chega no final do mar Vai, 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 vai Ah, você é mais rápido, The Left Sério? Será que é isso? Olha lá, The Left é mais rápido, véi Verdade Ih, meu, tô meio errado, não Ficou pra trás Aê, ô, Silver Nossa, você tem que clicar, você tem que clicar Nossa Ô, não clica não, LG Ele vai acabar com o cogumelo, LG Não clica Não, não gastou quase nada Ele tá comendo? Gastou de durabilidade em três usos Aê, ô Como é que usa? Como é que usa? Clica com o direito, clica com o direito Você tem que clicar Ah, você tem que clicar que ele usa mais rápido Nossa, a velocidade Eu cliquei olhando pra baixo e foi Olha, eu vou morrer rápido, véi Meu Deus Gente, nunca que nós ia conseguir passar por aqui fazendo ponte de bloco, véi Meu Deus Imagina se falasse um Gash daí Que doideira, mano Que demais esse bicho, véi Tá, e aí? Bioma azul, bioma azul, bioma azul Achou? Boa, boa, boa Bora cavar um buraco e prender os bichos aí Estacionamento Qual que é o nome desse bicho? Cara, verdade, né? Não tem nome ainda O meu vai ser José Vai ser José Faz um estacionamento aí Mano, dá mó dó de tirar ele da lá Porque ele fica se tremendo todo, tio Mas será que ele morre? Ele não morre, né? Não Será que ele morre? Acho que ele não morre não, véi Não, não morre não Eu vou fazer Sabe que os bichos é igual? Sabe que é igual o cavalo? Cada cavalo tem um Eu vou prender o meu e o Tocano Joga todo mundo aqui, vai, dá nada É o mesmo Gente, eu preciso sair daqui Eles ocupam quantos blocos, será? Mano, eles ficam em cima um do outro Então, por isso mesmo que eu tô com medo Será que a gente perde esse mundo? Cara, eu acho que a gente tem que, tipo, fazer um espaço maior Porque vai que eles bugam aí E atravessa o bloco Não, calma aí, guys Calma aí Isso não acontece, não Ele girando aqui Ele girando, nerd Peão da casa própria Muito bom Cara, eu vou falar com vocês Me arrependo de não ter explorado o nerd antes, véi Que coisa Ah, caiu aqui embaixo, véi Meu Deus Calma aí, calma aí Eu tô botando lava aí, gente Não entra, não É verdade, deixa eu pegar um barco de lava ali Pô, coitado dos bichinhos, véi Parece que a gente vai matar os bichos Mas não, né? Tá salvando a vida deles É, agora pelo menos eles vão ficar bem, mano Eles vão ficar tremendo Mano, cadê o outro? O outro tá aí embaixo Tá afundado na lava, né? Tá ali, ó Ele tá dando um mergulho Foi? Vem, que da hora Mano, esse bicho é muito top, cara Mano, tem um bioma azul aqui Muito doido, véi Olha, tem que parecer uma azar com a marinha Nossa, tem mais ender Que que é isso aqui, véi? Olha isso Legal, né? E dá pra subir neles Olha que legal Tipo, fica neles e a parte de espaço Ó, que massa Olha o rebolando aqui na boquinha Top, isso aqui dá pra catar? Dá Dá, dá pra catar, véi Olha que legal Dá pra fazer escada Na moral, bom que eu trouxe o Silk Touch aqui, hein Querem ver uma coisa que vocês vão achar legal pra caramba mesmo? Ok, ok, ok Ó, vem aqui onde eu tô Vem aqui onde eu tô Vem aqui, vem aqui Vem cá, Delégio Cadê os seis? Atrás de você, filho Ele tá muito perdido Ó, Delégio Tá dando óculos aí, mano Ele olhou pra todo lugar Menos pra cá Lá é o bioma vermelho E aqui é o azul, né? Se vocês olharem mais ou menos pra cá, assim, pro Void Como é a transição ficar roxo o bioma Fica uma partícula misturada, assim A fumaça, né? É, e quanto mais, tipo, na transição vocês for Mais vai ficando roxinho, assim, bonitinho Bem legal Gente, gente Falando sério agora Eu acho que seria bom a gente aproveitar que tá nesse bioma aqui Pra tentar pegar umas enderpeu, véi Tá, eu vou pegar uma aqui, então Nossa, eu droppei duas de um enderpeu, véi Mano, tem muito enderpeu, véi Sim, esse é uma que nasce mais enderpeu, né? Gente Olha que bonitinho, filho ali, véi O filho dos bichinhos Cadê? Eu quero ver Aqui, ó Tem como eu posso criar ele? Sim, ó, ali Como eu não tenho optifinal, eu mexo no fove lá pra dar o zoom Nossa, mas ele tem uma carinha triste, né? Sim, ele parece um velho, né? Com os cabelos só do lado, né? Minha careca, assim Nossa, nunca vai ver direito Parece que tem um cipolinho no lugar do cabelo Ai, que bonitinho É uma família Tá, ó, galera Na moral, véi Eu acho que a gente tem que focar agora Em tentar encontrar a vitaleza do nether Ficou bonito a nova tesoura do zombie pigman, né? A orelhinha dele Meu Deus, pega o arco Boa Cuidado Nossa, dá bem que a gente foi preparado também, né, véi E dá pra você controlar Dá pra dirigir com o arco Coloca o arco na segunda mão Só vai daí Nossa, gente Perfeito isso aqui, hein? Eu ainda queria saber o nome desse bicho Eu tenho maior medo de acabar caindo na lava aqui, véi Nossa, mas vai que o bicho tem durabilidade Imagina O mais legal O mais legal é essa varinha acabar e não ficar preso no meio Gente, gente O novo bioma Solo Sand Valley Aqui Uh, agora sim foi Vamos tentar achar o fogo novo Que é bem bonito Nossa E dá pra pegar o fogo? Nossa, olha esse bioma que doido, velho Cara, dá pra pegar esses blocos aqui, ó Aqui é cheio de fóssil aqui Aí tem basalto, fóssil, tem coisa Toda coisa aqui Olha aqui, ó Os naufragos Mata Aqui, ó, gente Aqui, 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 aqui Ai, meu Deus Aqui é cheio de ghast Ajuda Caraca Tô, tô, não tão indo Tô, não tão indo Mano, é muito lindo Meu Deus do céu, véi Mas vai ter que estacionar nossos vermelhinhos aqui com calma Aqui é perigoso É perigoso? Aqui é perigoso Aqui tem muito ghast Olha o fogo azul, olha o fogo azul Mano, é igual o mod, véi Eu vou fazer um buraco aqui, peraí Aqui, ó, alguém ajuda, mano O mano não quer se mexer Meu bicho quebrou, socorro Quebrou as pernas Boa sorte, ele é bom Olha, ele tá muito rápido Coloca o bloco aí Como é que eu vou sair daqui, LG? Meu Deus, meu Deus Sobe, sobe, sobe Vem, 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 vem Sai, sai, sai Isso aqui é perigoso, véi Perigoso esse bicho aí Eu não entendi, ele te ajuda a andar Mas ele te mata nas trinta Sabe o que seria bom? A gente ter uma armadura de proteção contra fogo Aí a gente ia conseguir usar mó de boi isso aqui Ó, tem um ghast lá, ó Olha que legal, nessa sua, o cêndido anda devagar Matei, matei, matei Uhul Consegui Aí, caralho Mano, eu vou pegar um pouco desse bloco aqui, gente Cês tá louco Eu já peguei algum Olha o fogo azul Cadê a lágrima do margitinho? Tem esqueleto aqui, cara É Nossa, nasceu muito ghast aqui, né Oh, véi Será que eu pego fogo azul no fogo azul? Não, não pega, não pega, não pega Não pega não Não pega não, mas tem tela aqui Pode dar, né Vou matar esse ghast Tem um novo bloco de assalto Dá pra fazer alguma coisa com esse bloco aqui? Eu não tô ligado não Dá pra fazer tijolo dele E talvez escada e slab Mas é bonitinho, bonitinho Oi, ele é bonitão, véi E é fácil formar ele Dá pra formar ele, acredita? Dá pra fazer farm? Ai, meu Deus Sim, é muito simples É muito, tipo, quatro blocos Nem isso Mano, se eu falar pra você Nether tá da hora, viu? Tá legal Isso que nem tá pronto ainda, né? É verdade, hein? Nem não sou a última versão Cara, isso aqui quando tiver lançado a versão oficial vai ser muito louco Ó, gente, não sei se vocês deram uma olhada legal Mas a gente tá na transição dos três biomas Ali eu sou o Sandy Valley Aqui é o bioma azul, que eu nunca lembro o nome E ali pra cima, ó É o bioma vermelho Então acho que é um lugar bom pra gente fazer O nosso teste de mineração E ver qual que é o melhor bioma pra achar as coisas O que vocês acham? Mano, vocês não vão acreditar Calma aí, calma aí Vocês não vão acreditar Olha o que tem ali embaixo Nossa, a Fortaleza, véi A Fortaleza, véi Pelo menos de uma entrada Tá, mas diz aí, LG Qual é a sua ideia, mano? Qual é o seu plano miraculoso? O que se passa nessa cabeça? Cada um minerar um pouquinho Em cada um dos três biomas Dividido, cada um vai neles E ver quem acha primeiro nederito Daí obviamente a pessoa que achar o primeiro nederito Pode ficar com ela, né? Afinal, ela que achou Mas é bom, porque pro futuro Todo mundo vai saber qual que é o melhor bioma Pra achar nederito E assim, quando vocês quiserem minerar Ou eu, ou qualquer um dos inscritos Que estiver vendo os vídeos Vai saber qual que é o melhor lugar Tá, eu acho que é a minha boa Já escolhi, já escolhi Ficou vermelho Eu quero ficar quase aqui Eu vou ficar com azar aí aqui Chega aí, deixa eu mostrar um negócio pra vocês Vem aqui na ponta E é aqui, ó, aperta F1 Que parece que você tá de cabeça pra baixo, ó Porque tem área de alma lá em cima E parece que é o chão, né, velho? Caraca, é verdade, mano Bugante, cara Parece que é o chão, né, velho? E quem disse que nós não tá de ponta cabeça Que os inscritos não sabem? Será que o nederito, na verdade É uma realidade de outra dimensão Que você anda de cabeça pra baixo Mas não sabe e sei lá Olha a polícia Ó, então, gente Antigamente o nederito só spawnava lá embaixo Mas agora eu sei que eles spawnam em qualquer lugar Eu recomendo todo mundo Sim, agora é qualquer lugar Até a altura máxima Eu recomendo todo mundo subir Minerar perto da Bad Rock Menos chance de ter buraco Ou rio de lava Mas se alguém achar que é melhor lá embaixo Vai lá embaixo Só que eu sou a favor de todo mundo ir junto Tipo, se alguém for lá embaixo Eu já desci aqui, gente Já desceu? Então vamos embaixo Eu tô aqui embaixo Cadê o meu, aqui, o meu bioma Todo mundo é pequeno Ó, parece que o Apu achou ali Numa coordenada distante Vamos dar uma olhada ali E ver qual bioma que é já Então, cadê? Nossa, eu fiz um arromba Ih, não é que achou mesmo? Onde vocês estão? Ah, desce aqui, desce aqui É um buraco É um buraco Olha Achei o nederito e dois monstros do neder Olha aqui, ó, vagabundo Tá, ó Mas olha só É o LG Dá F3 aí, mano Olha a coordenada E, ou melhor Olha o bioma que a gente tá Ele é o nederwaste Ele é o bioma normal É, mano Esse é o bioma normal Será que por ser um bioma Tipo, teoricamente o primeiro O bioma do neder É mais fácil encontrar aqui? Acredito que não É porque a gente nem testou Na real O que rolou aqui É que, tipo Você começou a fazer a basinha Pra chegar no bagulho E achou na cagada Então, tipo Não é tipo um teste Tipo, em quanto tempo acha Tava indo pro teste Então, a gente tem que fazer um teste Tipo, detalhado Com base, né Tipo, não é que nem Tipo, por exemplo Ah, vamos ver qual bioma acha Mais diamante Daí você tá, tipo Descendo a ponte acha Não, né Tipo, é caralho Mas a questão aqui A questão aqui é que Quem achasse primeiro ganhava E eu ganhei Então, tem um quesito Tipo, o primeiro É você pegar o próprio nederito Então, já é seu De qualquer jeito Então, é só pegar Ai, que delícia, cara É isso aí que você vai ganhar É isso aí Flechada na bunda Ai, caralho Ai, não, não, não Sai daqui Você me rouba Seu piloto Como é que não foi não Tá aqui, ó Só queria ver Só Vai com calma aí Que pra fazer uma barra Precisa de quatro desses, tá? Então, se você pegar quatro desses Tu faz uma barra E olha lá Então, calma Eu também achei Olha só Achei um monte já, ó É, tem a nederita de pweb Ô, LG Oi Quer segurar com as mãos? Esse negócio aí? É Ah, eu acho que não Parece um cocôzão O negócio Cocô de dragão Ó, meu, olha que a textura É mó cagada, né, velho Bom, mas eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria sobre Vocês já viram que tem Bastante esqueleto gigante, né Ossada de bicho gigante Vai que isso aqui é as peças De algum bicho gigante Que ficava aí Vagando pelo neder Não, não, não Eu tenho uma teoria melhor A piqueneta mais forte É uma piqueneta de cocô, então Isso aí Não, mas ó A minha teoria Vocês já assistiram o pica-pau, né Vocês lembram que no pica-pau Tem as árvores petrificadas? Uh, verdade Pode dizer que não parece Uma árvore petrificada, velho Olha o tronco redondinho Nossa, o desafio é alguém Fazer uma árvore de nederito Então tá aí lançado Ô, esse é um desafio bizarro, hein E eu achando que ostentar Era ostentar diamante, hein Nada Diamante hoje em dia é passado Dá pra queimar agora Bom, então ó Por enquanto eu vou decretar Que o bioma padrão do neder É o melhor pra achar nederito Mas não vai acabar por aqui Eu ainda vou propor outro dia Pra gente fazer uma mineração em massa Tipo, cada um mineira Meia hora reto no bioma Para ver o que acontece Ou cavar todo o bioma E daí a gente faz Do jeito melhorzinho Pra ficar bem tchutchuca Mas por enquanto Tá decretado que o bioma básico Do nederito é o melhor, né Com armadura e tudo, né Sabe o que eu acho, Eligir? Eu acho que, tipo assim, ó A minha parte pra minerar Era muito pequena, repara só Se eu fosse um bioma específico Talvez fosse mais interessante, né Então, nós tem que achar Um lugar que seria grandão A gente não precisa nem estar junto Eu posso, tipo Você pode estar aqui Eu posso falar Aqui do desenferno Contudo que você já viu uma grande É, isso aí Mas e aí Bora tentar encontrar Esses Wither Skeletons Bora entrar, vai Ó, a gente já tá aqui na Fortaleza É só ir, vai Pera aí, onde os nossos carros? Alguém sabe onde tá os nossos carros? Eu só vejo eles, mano Relaxa que eu tirei uma foto De onde nós estacionamos Perfeito Também é legal Ai, Wither Skeleton Quem quer ser o primeiro? Cuidado Deixa eu dar tudo Mentira Sério? Mentira 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 Eu não vou apanhar o cara Mais surpreendido com eles Não é possível o negócio dele Meu Deus do céu O primeiro, mano Não é possível, véi Tá, mas diz aí Vamos atrás de outra Fortaleza, então Porque essa aqui, ó Eu não sei onde tá os carros Alguém sabe? Pera aí, deixa eu pegar minha selfie aqui Ô, galerinha Que vocês estão tirando o flash Que os carros estão estacionados aqui Bernardinho Eu tô com saudade Cadê ele, LG? Tá aí? Tá aqui, tá todo mundo estacionado Quetinho, querendo carinho E gasolina 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 Vocês estão com a varinha de vocês em dia aí, mano? A minha tá com a prova aqui Abre aí, abre aqui as porteiras Só subir, só subir O quê? O que? O Bernardinho me jogou na lava, véi O Bernardinho tá com raiva de você, véi O José aqui, ó Aí, ó Você não dá gasolina de qualidade Ó, cadê? Delete, pra cá, pra cá, vem pra cá Vem, pô Vamos por aqui Calma, gente O Bernardinho me bateu aqui, mano Tem que dar turbo nele Tem que dar turbo Ele quer velocidade Eu acho Mato Guedes, Mato Guedes Tá, então a gente vai ter que achar outra Fortaleza E tem que ser gigante Pra valer a pena, né, véi Cadê tu, Delete? Tô aqui, ó Eu acho que era melhor a gente botar eles ali no cantinho, véi Não, eu acho que é melhor pra lá, ó Estacionar os carros e subir a gente por lá Fulando a gente por lá, não os carros Cara, eu tô afim de me jogar daqui pra mim ver Duvido, vai Joga, vai Duvido, duvido, véi Joga, sim, joga Mano Qualquer coisa você me salva, hein Me joguei Vai Ai, joguei Ai, meu Deus Ai, é de boa Dá pra pular Pula aí Ai, vai, então Ai, Silve Ele não afunda tanto, não Ai, ai, ai Dá bom medo, véi Ainda bem que a nossa armadura é boa, né É Nossa, vamos produção contra fogo e a gente nem morre Eu nem tô levando dano Ai, nós deixa tudo aqui, ó Nossa, olha o tamanho dessa fortaleza Nossa, tá bonito É grande, hein Mas e aí, como é que a gente vai subir lá em cima, ó Ah, nós faz um escadinho aqui, ó Caraca, ué, é muito grande, véi Olha só aqui Essa aqui é grandona, véi Essa aqui, sim, hein Tá, faz um estábulozinho aí, gente Eu vou fazer aqui, pera aí Tu quase perdeu teu carro, rapor É, ele apanhou? Ele ficou mais vermelho do que já tava Ele fica vermelho? Vem, pô, quer abrir Gente, dá pra passar por aqui, ó Gente Agora não dá, mãe Parece obra do governo, esse delete Eu não vi ali, tá? Aí, ó, gente Cavalinho devidamente estacionado Agora é hora de cada um pegar pelo menos uma cabeça, né? Tá, eu acho assim, ó Deduzindo Olhando pelo tamanho da fortaleza Eu acho que a gente vai conseguir de boa aqui, cara Marca as prints aí das coordenadas aí Pra não perder os cavalos marinhos Olha aqui uma abertura, do céu, que legal É, vai, vai, não é nada É uma cilada, é uma cilada É trep, é trep, bino Aqui, esqueletão, esqueletão LG, é tua vez, mano Aqui, vem cá, vem cá Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu, tô indo Só vez, só vez Vem, homem Vem Dropou Nossa Sério? Por que tá tão fácil? Caraca, velho Dropou mesmo Tá muito fácil Tá normal isso? Oxê Falta eu, falta eu Só falta deletinho Calma aí, coloca a cabeça do cavaleiro Só falta o delete Nossa, olha que bonito o corredor azul no final Muito top, velho Aqui Vai, ninguém mata Só o delete mata agora Ah, tô sem sorte, hein Relaxa, meu foi no segundo Meu foi no segundo Meu já é o 5, o quinto Ali, 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 ali Ali, 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 ali Aqui, ó Espera aí, será que dá? Deixa eu tentar controlar ele aqui Vem Não vai, não Vai, vai, vai Não joga ele em mim, não Eles, é mais de um É, trouxe dois aqui Era dois, tem um lá no fundo Corre no outro já Vai lá, vai lá pro fundo Tem mais um Uh, é o delete Me topa a cabeça Ah, não tá vindo, velho Que esgrama, mano Ah, não Nossa, dá pra colocar cogumelo aqui O deletinho é muito azarado Deixa eu ver se minha espada tem saco 3 mesmo Tem saco 3 mesmo, velho Quer pegar minha espada sorteada, premiada, telecina? Ah, aqui eu quero a minha mesmo Você confia, você confia? Então vai Eu confio na minha Minha espada, telecina É, velho, que é? Caraca, 4 Onde? Tô morrendo aqui Nossa, tem um monte aqui também Tem um monte Vai, galera Eu confio Ó, gente Eu tô vindo aqui falar depois do vídeo Isso, tá bom? Então Nessa parte Eu achei outra cabeça do Eater Mas eu não falei em voz alta Porque Eu só faltava o delete achar E eu não queria que ele ficasse triste Porque eu percebi que ele tava ficando chateado Porque só ele não conseguia Então Na hora que eu peguei aquela cabeça Aí eu falei, eu vou lá Vou dar pro delete Pra ele falar que ele achou E ficar feliz também, né? Só que daí, tipo Né, vocês vão ver o que não aconteceu mais A intenção foi boa Vocês vão ver Dropou Dropou Ele vestiu a cabeça Cadê? Eu dropou o esqueleto aqui Ele vestiu a cabeça do outro, velho Sério? Na real Eu não ia falar, mas Então já que já dropou Tem mais uma no meu inventário Eu tava procurando o delete Pra dar pra ele Pra ele falar que ele achou Mas eu tenho Faz um tempinho que eu achei Oi? Eu tenho 4 cabeças de Wither? Ele dropou aí mesmo Sim, tem 4, então Vamos nos encontrar É, pelo jeito não foi dessa vez Que eu consegui Não, não Eu ainda vou continuar com o meu plano Eu vou te dropar E você que achou ela Relaxa Não, eu tô gravando, velho Todo mundo tá É simbólico Relaxa, é de coração, entendeu? Ah, tá bom É uma mentirinha do bem É, caiu meu Deus Aqui, ó Toma aqui, ó Adelaide Você achou aqui, ó Dropou Pula, puro Achei a cabeça, gurizada Ele achou Você viu ele achando, né? Ah, ele conseguiu a conquista Eu acho justo Então foi ele que cortou a cabeça, né? Vê, veste aí todo mundo Eu não tenho espaço no inventário, velho Eu acho que agora Eu tenho dois espaços Dropou alguma coisa Eu acho que agora é reto A gente fazer um vídeo Matando o item, hein? Vou estar achando ele Na casa da montanha Junto com o papagaio Nossa, será que dá pra subir nele Daí eu subo nele O papagaio sobe Nossa, não fez nem sentido Nossa, quanta coisa Não, não Faz o seguinte Coloca ele dentro de um minecart Aí você sobe nele Coloca um papagaio no seu ombro E daí faz um bagulho de círculo Pra ficar rodando de minecart Eu achei uma ideia boa Só não vou dizer Porque eu tenho medo Porque sempre que eu coloco alguma coisa O carrinho mata Tá indo O meu foi também? Mas tem que ver se ele sobrevive Né, Delet Vamos ver Se morrer já era Eu acho que tá sobrevivem aqui, hein? Não sei Pra mim tá bem aqui, meu Você vai trazer o seu também, Apu, né? Eu tô chegando Tô chegando Tô chegando Foi? Foi, foi Tá aí, Apu Cadê o seu de lava nesse deserto, né? Olha os bichos aí What? Tem um pig aqui Aí, ó Eu não sei o que vocês acham Mas eu faço um veredito Pra gente trocar as ruas da cidade Por rios de lava O que acontece se ele for na água? Quem quer ser o louco de testar? Ixi, eu não vou testar não José Eu não testo não, velho Não, 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 não E aí, o que acontece? Você foi no lava? Na água? Não, apareceu um creeper atrás do meu Mas eu vou testar aqui Eu vou testar Vai, Delet Meu Deus, ele tá com duas corações Ai, é, tira, tira, tira Coitado Meu Deus Meu Deus Eu fiquei com bala no meu coração aqui O que que faz pra dar comida pra ele? Será que o senhor der cogumelo azul ali? Meu, acho que tem dado cogumelo azul pra ele Dá pro meu, dá pro meu, dá pro meu Pelo seu Dá aqui, ó Será? 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 Ah Muito bom Deixa eu ir agora Que da hora, mano Agora não tem, agora não tem um pro namorado do LG aí quando ele tá no mapa Eles tão deixando ele pra trás, tadinho Não, ele segue, ele vem, ele vem Ai, muito bom Cadê aqui, ó O meu tá guardado em casa, tá bonitinho Tem um bolo pra ele aqui A cama, tem cacto Tem tudo que ele pode precisar pra ser feliz Se eu guardar essas coisas que pra organizar em outro dia Quer a calcinha de ouro de volta? Não, pode ficar de presente, velho Presente Ainda mais porque eu fui na lava lá Fiquei com medo, sujou tudo Gente, já tô renomeando o meu aqui já, ó O José José Ah, moleque Mas já não tem nome não O povo vai comentar Comenta e pô Ó, então é, ó, foi um dia bom, produtivo Todo mundo tem Wither, tem bichinho Ah, tá da hora Eu gostei, vocês gostaram? Não, não, eu gostei mais por causa disso aqui, ó, LG Ixi, olha lá, olha ele, ó Mas é um menino humildade zero mesmo, hein Tá faltando Ah, mas foi justo, pô Foi justo Eu consegui uma cabeça de Wither aqui, ó Que eu ganhei de presente Então tá bom, tá valendo Eu acho que você com a cabeça de Wilton aqui, ó Será que você renomear a cabeça de Wither ainda em spawn no bicho? Quando colocar? Acho que sim, né? Eu acho que sim, velho Vou renomear minha pra cabeça de Wilton Mas aí, gente Muito obrigado por participar do meu vídeo Quer conhecer o seu chamar aí Foi uma baita de uma aventura top Então o que a galera tem que deixar? Cara, me rola tudo, né, velho? Então o que o pessoal que curtiu aí tem que fazer o quê? Deixar os likes, né, mano? Todo mundo deixou o likeão aí, ó E pra todo mundo que tava comentando no vídeo Dos três que tava faltando irmandade no bagulho Acho que teve uma dozinha de irmandade Que pro pessoal ter um gostinho, né? É verdade, ó Inclusive, se o pessoal deixar muito joinha Eu acho que a gente pode se combinar De derrotar o Interjunto O que vocês acham? E detalhe Eu acho que podia ser da hora se a gente tivesse um desafio Tipo, matar o Inter só na pá Matar o Inter em cima dos carros vermelhos Não, é magia, velho Isso é bom, isso é bom Não, mas ele ia matar o bicho Nossa, eu não quero que o José morra não, velho Então só na bolinha de neve Só na bolinha de neve, hein? Não, mas foi bom aqui, ó Mas eu vou dizer uma coisa Me retira aí Até a próxima, gente Obrigado, tchau Bom, mas esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver tudo dando certo Hoje saiu dois vídeos Ou saiu um outro e saiu um hoje Mas de qualquer forma, deixa o like aí Espero que tenham gostado É nóis, falou e... Oba!